O que é a exposição de obra da coleção? Esta exposição de obra da coleção é sempre aliciante poder ver um trabalho, enfim, reunir numa exposição um trabalho que, neste caso específico, é de três décadas, trinta anos. Acaba por ser interessante em pôr em diálogo obras que são, inclusive, distantes entre si, mas que acabam por conviver e fazer uma leitura, diria que nova, pelo facto de estarem juntas nesta exposição. É uma exposição que inclui obras desde 1990, num período onde a prática da pintura era mais evidente, mas apanha rapidamente um período em que eu começo a incluir o som como matéria plástica nas obras. Seja o ambiente que cria o som e, portanto, se enquadra de algum modo e se relaciona com os objetos construídos ou os espaços construídos e os planos construídos, mas também no período em que o som passa a ter, não um protagonismo, mas associado ao próprio objeto, ou seja, algo que faz parte da matéria do próprio, da gênese do objeto e da construção do objeto. Foi muito interessante fazer com a curadoria um percurso, um percurso que acaba por ter uma leitura de relação e de contaminação entre as partes. Na verdade, quase que nos encontramos numa nova exposição multicanal onde esses vários canais se relacionam com uma nova história, ou seja, é como se nós tivéssemos vários fragmentos das histórias que são passado de cada um dos objetos e projetos e obras que estão presentes na exposição e que neste momento contam uma nova história. Não abdicam por completo do que é a sua origem, mas no conjunto e no percurso ditam um novo assunto. E esse assunto, enfim, naturalmente está identificado como obras que fazem parte da coleção de Serralves. A partir de 1992, 91, 92, eu passei a incluir o som como matéria plástica de um modo mais evidente no trabalho. Nesse período, o som tem um papel quase que relativamente abrangente em relação ao que é o ambiente, o espaço onde os trabalhos se desenvolviam e um pouco mais tarde esse tipo de protagonismo, esse olhar e esse assumir da matéria plástica do som nas obras passa a ficar completamente incluso nos objetos. A exposição nas salas abre precisamente com uma peça em que esse elemento sonoro está completamente assumido e associado à ideia da peça, portanto, do museu, e que emana do chão ou do plano do museu. E, portanto, essa nossa relação do espaço que é contaminado e que é ocupado com essa matéria plástica acaba por ser importante e, portanto, é muito notório, mesmo havendo essas relações, como dizia há pouco, de assuntos que se relacionam, não só sequencialmente e visualmente, mas também a maneira como o som se relaciona de sala para sala, etc. Mas essa identificação, esse lado mais afeto ao que é o som relacionado com o objeto torna-se muito claro imediatamente na primeira sala e sucessivamente na leitura, depois global. Uma coisa que eu acho que acaba por ser curiosa, que é a maneira como nós nos relacionamos com este percurso e que foi adotado nesta montagem e na curadoria da inclusão destas obras, é que nós acabamos com uma peça, um canto, em que, no fundo, foi o momento, aquelas pinturas, aquele espaço, foram construídos, onde eu realmente, pela primeira vez, assumi a utilização do som e a plasticidade do som mais atmosférico, mais ambiental, nas minhas obras. Esse percurso acaba precisamente com esse momento, mas que depois, quando obrigatoriamente voltamos a revisitar, porque é inevitável, o percurso está montado dessa maneira, voltamos a ter ecos de qualquer coisa que foi assimilada ao longo do próprio percurso. Há coisas que, em perspectiva, pode ter outro tipo de leitura. Não quer dizer que não aconteça com outras obras, como é óbvio, as pessoas podem ter interesse em revisitar de algum modo, mas aqui acaba por acontecer de um modo natural, por causa da maneira como está construída e a relação das peças distribuídas no espaço. E a maneira como nós nos relacionamos, em perspectiva, nas leituras que optamos por fazer, muitas vezes estão na própria gênese do que potencialmente será a nossa atitude em relação aos trabalhos. Ou seja, também é matéria de trabalho e de construção no período em que as coisas estão a ser concebidas e pensadas. A nossa relação de corpo também está muito presente e é notório na terceira sala onde essa inclusão do corpo é absolutamente clara e é um momento e é um período em que há pelo menos duas obras onde isso é absolutamente claro. Estou-me a referir ao Dardside e à própria idade do Cacifo, em que esta nossa relação de escala é absolutamente trabalhada e isso é uma coisa que também me agrada, num percurso onde a casa, a ecologia, as matérias, os elementos, todos os elementos, se quisermos, que são pensados, seja os cabos, o desenho dos cabos, o desenho, a escultura, a pintura, ou seja, todos esses elementos dão resposta à ideia, que isso é que é o importante, ou seja, os materiais estão aí, à nossa mercê, com certeza, para podermos depois efetivar ou formalizar ou concretizar o que são essas ideias e que se tornam em objetos, objetos plásticos neste caso. Mas o som tem influência inclusive na vibração das matérias e não é em vão, por exemplo, que o comportamento do som da sala, da peça sobre, os autofalantes, como têm os tubos de vidro, o comportamento sonoro tem influência em relação ao objeto em si e às matérias. Tudo isso é muito interessante para quem trabalha a plasticidade das matérias, dos materiais, etc., quando se tem consciência e se traz para o próprio trabalho. A mesma coisa acontece com o trabalho eco e que tem uma casa, um elemento que também é relacionado com o nosso corpo, com a nossa identidade, nossa relação, a nossa escala, que tem uma influência sonora muito clara, seja o ponto que existe dentro desse elemento arquitetónico, como o ponto que está no espaço arquitetónico onde ele se insere agora. E, portanto, esse lado exterior, interior, é algo que é transversal e contínuo, seja nas pinturas, seja nos objetos mais escultóricos, seja na peça que está no hall de entrada, onde essa relação é também, obviamente, trabalhada e muito notória.